Eduardo, meu querido, somos 70, eu sou 70, não gravo imagem, mas aqui vai a minha voz, Frei Beto, escritor, frade dominicano, com todo o apoio a essa campanha antifascista, anti-autoritarismo e pela defesa dos direitos civis, dos direitos humanos, da liberdade, enfim, da democracia. 70 é um número que simboliza Deus, simboliza as energias do universo, ou seja, tudo aquilo que é fonte do universo. 70 é um número que significa sabedoria interior, intuição, potencial de análise, espiritualidade, introspecção. Então é um número muito importante, porque é um número positivo, é um número para cima, é um número que nos mobiliza. E precisamos ampliá-lo, precisamos nos tornar 80, 90, 100. Todos, brasileiros e brasileiras, na luta pela democracia, contra este governo nefasto, este governo que mais se preocupa com armas, com violência, com munições, do que com recursos para salvar vidas. Milhares de vidas sendo trucidadas pela pandemia por mero descaso do governo. Portanto, um governo genocida que exige de todas as pessoas deste país que tenham um mínimo de ética, um mínimo de senso humano à defesa da democracia. Um grande abraço.